Oi pessoal, Mara Boneca Riborne chegando para você com mais um vídeo. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para as meninas, para os meninos, tá? Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é da Luísa, uma troquinha da bebê Luísa. Fala para o pessoal Luísa. Oi pessoal, eu vou fazer uma troquinha hoje. Eu vou trocar a minha roupinha. Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, para os meninos, beijo para os meninos e beijo para as meninas. Então pessoal, vou fazer uma troquinha nela, tá? Vou trocar a fraldinha, vou botar uma roupinha nela. Ela vai ficar bonitinha, né? Então vamos começar tirando a meinha dela. Né? A fraldinha, vou deixar o vestido assim. O vestido ficar tampando aqui. Enquanto isso, vamos ver o que o senhor Chiriqui está aprontando, né pessoal? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijo para a mamãe, para a vovó, para a bisavó, os meninos abaixo e para as meninas um beijinho do Chiriquinho. Que que é isso? Por que que você está com essa perna levantada, Chiriquinho? Ih, 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 eu estava brincando, mamãe. Eu ia dar cambalhota. Mas você quer cair de cima da mesa? Eu já venho fazer a troquinha da bebê Luísa para poder o pessoal de casa ver. Você quer ficar dando cambalhota em cima da mesa? Ih, 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 bebê. Ih, 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 ih. Não gagueja, Chiriquinho. E para que esse pente aí na tua mão? E esse bandeirinho aí? Ih, 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 ih. Não gagueja, Chiriquinho. Sabe o que que é? Eu ia pentear o cabelo da Luísa. Mas eu falei para você que eu não quero você penteando o cabelo dos bebês, Chiriquinho. Isso aqui ia ajudar, mamãe. Era isso mesmo, Chiriquinho? Porque eu estava lá no quarto, escolhendo a roupinha que eu ia botar na Luísa. Eu estava escutando um barulho de você batendo no... No pandeirinho. Vou botar essa meinha aqui nela. Já coloquei a fralda também. Tá, pessoal? Vamos, Chiriquinho, a explicação do Chiriquinho. Pode falar. Eu estava escolhendo, ajudando a escolher uma roupinha para a Luísa. Só que eu vi, mamãe, esse pente grandão e eu resolvi pegar para pentear o cabelo da Luísa. Vou botar essa calcinha nela, pessoal. Ah, é? Você pegou para pentear o cabelo, mas eu escutei um barulho. Ah, eu também bati num pandeirinho com esse pente. Eu pensei que podia bater, porque eu vejo as pessoas batendo nas baterias. Aí eu resolvi pegar esse pente e até combinou com o meu pandeirinho. Aí eu fiquei dando umas cambalhotas e batendo no meu pandeirinho. É, né? Só inventa a moda. Tá vendo, pessoal? O Chiriquinho é desse jeito. Esse jeito que vocês estão vendo que ele apronta. Ó, tirei o vestidinho da Luísa. Vou deixar essa camisetinha por baixo dela, né, Luísa? Vamos botar um talquinho, para ela ficar bem cheirosinha. A Luísa aí, pessoal. A Luísa é assim. Ela vira a cabeça para cá, vira para lá, ó. Mas vira para os pessoal de casa. E o Chiriquinho fica aprontando. Ih, esqueci da calça, né? Vamos tirar rapidinho para o pessoal ver que você tem que pôr a calcinha. É, o Chiriquinho me deixa assim, pessoal, desorientada. Porque eu só lembrar que eu tenho que cuidar de mais bebê e ele ficar aprontando. Pronto. Já colocou a calcinha. Não seja por isso, né? Não, Luísa? Pronto. Foi rapidinho. Então, só em pensar, pessoal, em cuidar de todos os bebês. E esse menino aprontando, é suco para um, é comidinha para outro, é mamadeira para outro. E o Chiriquinho aprontando. Já peguei ele no quarto do Júnior. Mexendo nas coisas do menino. Já, olha, você não tem noção do que o Chiriquinho apronta. Ele é demais. Agora resolveu ficar assim com a perna, sozinho. Quando eu olho, ele já está com a perna daquele jeito. Eu não sei por que isso. Sabe por quê? Porque eu estou aprendendo da cambalhota. E quem falou que para participar dos Jogos Olímpicos, você tem que ficar dando cambalhota. Está vendo só, pessoal? Quer ser a treta agora. Agora aí passou a fase de cantor e quer ser a treta. Não é, Chiriquinho? Não é que eu esqueci a fase de cantor, não, mamãe. É porque eu, eu... Não gagueja, Chiriquinho. Fala logo. É porque eu acho tão bonitinho ver aquelas meninas pulhando. E os meninos também, que eu queria ser a treta. Ah, tá. Para participar dos Jogos Olímpicos. Tá bom. Está vendo só, pessoal? Olha só, a Luísa está prontinha. Mostra para o pessoal de casa. Você ficou bonitinha, Lu. Olha. Está vendo? Olha. Olha que bonita, pessoal. Eu não estou uma gracinha. Eu não estou toda fecha. Olha aqui. Está virado que mamãe vai querer sair comigo? Não. Eu não vou sair comigo, Luísa. Não, Chiriquinho. Eu também quero sair com a mamãe. Vamos parar. Se eu resolver sair, eu não sei quem eu vou levar. Né? Está vendo só, pessoal? É a briga. Um quer ir, o outro quer ir. Então, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou dando um suquinho para ela, ó. De morango. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilhar o vídeo para o canal crescer. E nos comentários. Comentar do sorteio da bebê Alice. Que já está chegando. Tá? E é isso, pessoal. Tem bastante vídeo para vocês verem aí. Rir. Compartilhar. É assim. A mãe botar as crianças para brincar. A vovó, a bisavó. Interagir com seus netos. Né? A vovó, a bisavó. Botar as crianças para brincar. Porque criança tem que brincar, pessoal. As meninas de boneca. A joguinha da memória. É dominó. Os meninos também. Tem muitos joguinhos bons. Com peteca. A peteca se movimenta bastante. Né, vovó? Né, mamãe? Nós brincamos muito com esse joguinho de peteca. Tem tanto joguinho bom para as crianças brincar. Chegar um pouquinho dos jogos eletrônicos, né? E do celular. Tem hora para tudo, né? Não? Então, é isso. Beijo para todos os inscritos do canal. Beijo para a Duda. Duda, beijo para você. Brinca sim com as suas bebês em casa. Com a sua bebê reborn. Mais uma vez, pessoal. As meninas, mamãe. Não fica triste, não, mamãe. Porque a sua filha não tem um bebê reborn. Eu não tenho um bebê reborn. E sou feliz com as minhas bonecas. Que eu transformo em quase reborn. Né? Eu boto cabelo. Eu boto o cílio. Olha aqui a Luísa, ó. Se eu quiser um cílio maior, eu boto. Se eu quiser menor, eu boto. Eu boto o brinco. É de verdade o brinco. Eu boto o cabelo. Se eu não gostar da cor, eu troco. Boto o preto. Boto essa cor assim, ó. Faço essas tiarinhas aqui, ó. Tá vendo? Foi o que fiz. As minhas invenções. Quando dá tempo para fazer, ó. Aí eu faço esses enfeitinhos de cabelo assim, ó. Dos meus bebês. Bebê que eu transformo em quase reborn. Lembrando que sempre tem algumas pessoas que gostam de criticar que eu não tenho bebê reborn. Mas eu não esquento não, pessoal. Porque a boneca faz o mesmo efeito. Interage muito bem com as crianças, com as vovós, com a bisavó. Então, é uma boneca que eu transformo em quase reborn. Para você, mamãe, vovó, bisavô, ter ideia para fazer para as suas filhas, para as suas netinhas. Pega aquela bonequinha que está lá, jogada no canto, esquecida. Faz igual eu, ó. Transforma. Pinta. Tem tinta de todos os tipos que você pode usar nos seus bebês. Desde as importadas, que é um pouquinho caro. Mas como brasileiros sempre tem um jeitinho. Então, tem várias tintas que você pode dar uma pinturinha. Botar um cabelinho. E pronto. Uma boneca quase reborn. Para as meninas brincar. Então, vou ficando por aqui, pessoal. Mara Boneca Reborn. Até o próximo vídeo. Fala para o pessoal, Tchuliquinho. Tchau, pessoal. Eu vou tentando virar uma caminhota. Tchau. É isso, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.